A proteção social está no cerne da vida em comum. Constitui a base do contrato social em que assentam as nossas sociedades. Quanto mais fortes forem os sistemas de proteção social, mais robustas e resilientes serão as nossas sociedades, como a recente pandemia demonstrou claramente. A segurança social é um direito humano, tal como o reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, no entanto, atualmente metade da população mundial ainda não tem acesso à proteção social. Os Estados têm o dever de atuar agora. Felizmente podem contar com as normas internacionais de segurança social. A Recomendação 202 sobre os pisos de proteção social da OIT define a visão estratégica sobre a forma como os países podem construir e manter sistemas universais de proteção social. Estes devem incluir um piso de proteção social definido a nível nacional, que colmata as lacunas de cobertura e garantou acesso a, pelo menos, cuidados de saúde essenciais e segurança de rendimento básico para todas as pessoas ao longo da vida. A Recomendação 202 também este é os países a alcançarem níveis de proteção mais elevados, para o maior número possível de pessoas, o mais rapidamente possível, orientados pelas normas de segurança social da OIT. A este respeito, a Convenção 102, que estabelece as normas mínimas de segurança social, define os elementos-chave dos sistemas de proteção social, bem como os níveis mínimos de proteção durante a vida, começando antes do nascimento, com a proteção da maternidade e o abono de família, e extendendo-se até aos cuidados médicos, à segurança dos rendimentos dos doentes, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos feridos em acidentes de trabalho, dos dependentes em caso de morte, bem como dos que perdem o emprego. A Convenção 102 continua a ser, até à data, o único tratado internacional que não só estabelece referências mínimas para uma proteção adequada, como também define princípios fundamentais de governação e financiamento subjacentes aos sistemas de segurança social. A OIT está a ajudar tecnicamente os países a cumprirem os requisitos mínimos da Convenção 102. Ao assinalarmos os 70 anos da adoção da Convenção 102 e o décimo aniversário da Recomendação 202, celebramos dois instrumentos internacionais visionários, pioneiros e que se reforçam mutuamente. Ambos apoiam o desenvolvimento de sistemas universais de proteção social baseados nos direitos, para tornar o direito humano à segurança social uma realidade para todos. Legenda Adriana Zanotto